SM Agora, apoio cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. SIM, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções Empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. O nosso telejornal Santa Maria Agora está no ar. Você está convidado a acompanhar as ações que a Universidade Federal Santa Maria empreende neste difícil, histórico momento que toda a sociedade brasileira e o mundo está enfrentando. O nosso programa tem o apoio cultural da Unimed e Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. SIM, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções Empresariais. USB, treinamento funcional. Estão aqui conosco, o reitor da UFSM, o professor Dr. João Furman, obrigado por ter vindo. E o Dr. Alexandre Schwarzbol, infectologista da Associação Rio Grandense de Infectologia, né, doutor? Também é professor da Universidade Federal Santa Maria. Prazer em termos aqui conosco para ajudar os nossos telespectadores a acompanharem as ações decisivas, as ações importantes que a Universidade está empreendendo junto à sua comunidade. Reitor. Bom, esse é um momento bastante crítico que nós estamos vivendo. Estava comentando há pouco que nós estamos realmente dentro de uma crise de emergência, né, e que a comunidade inteira, junto com as instituições públicas ou privadas, enfim, precisam estar de braços dados para fazer frente a essa onda de contágio, né. A ideia é que estamos aí para enfrentar um verdadeiro tsunami, né, de contágio. Tomara que sejamos equivocados nessas previsões, mas é realmente muito preocupante. Então, a Universidade já começou em janeiro a fazer análises, estudos e projeções, com bem menos informações do que nós temos agora, mas, de qualquer forma, elas foram muito importantes, esses estudos lá de janeiro, oferecendo subsídios e análises mais reais, mais compatíveis com o momento que nós estamos vivendo. Então, a suspensão das aulas, por exemplo, era uma questão já previamente anunciada, né, do que poderia acontecer em relação à aglomeração de pessoas e a sua influência no contágio. E, enfim, tem uma série de outras atividades e ações que estão acontecendo e que nós podemos ir discorrendo sobre elas. Sra. Alexandre, o senhor seguramente está sendo bastante inestável a responder, sugerir. Até porque o vírus chegou ao Rio Grande do Sul, né, a partir de Bagé e a partir de Porto Alegre, espalhando para o Bagé, eu quis dizer, e aí as pessoas tendem a ficar ainda mais ansiosas. Satisfação, muito obrigado por ter vindo. Igualmente, obrigado pelo convite. De fato, essa apreensão que a população tem é muito em virtude das notícias que se veiculam do mundo e hoje no Brasil, inclusive. E nós, como o professor Bruno estava falando, nós não sabemos muito claramente que cenário nós vamos estar na nossa região nas próximas semanas. E eu estava sempre traduzindo isso que provavelmente o cenário vai ser muito proporcional às ações de contenção que a gente fizer. Quer dizer, quanto mais ações de contenção, quanto mais ações colaborativas, cooperativas, tanto da população quanto entes públicos que tomam a dança de decisão, se esses entes e essas pessoas trabalharem de modo correto e mais rigoroso, quanto mais precoce, melhor vai ser o cenário. Nós temos a possibilidade de ter um cenário mais complicado, um cenário muito parecido com países como a Itália, como a Espanha, e aí nós podemos tentar estabelecer semelhanças entre esses países, e conosco, inclusive. Nós podemos ter um cenário bem mais benéfico, um cenário que se controla, como alguns países asiáticos, até próximo da China, do Ipicentro, tiveram um bom controle da... Singapura teve essa experiência, Coreia do Sul, Taiwan, são três países que controlaram do ponto de vista de impacto na saúde pública e econômica, porque as medidas foram muito precoces. Então, esperamos que seja um cenário muito parecido com esse. Reitor, administrativamente, a universidade se antecipou em boa parte dessas medidas, quando a sociedade ainda estava discutindo e resistindo, até a universidade já estava adotando muitas dessas medidas, até porque trabalha com um público numeroso, um público com vínculo direto, talvez o mais numeroso aqui de Santa Maria, tirando contingentes das Forças Armadas. E foram medidas bastante efetivas. Em termos de concentração de pessoas, talvez seja o mais significativo, porque nós não temos apenas os estudantes, mas temos um hospital universitário, com profissionais que ali trabalham, pacientes e familiares, enfim, tem uma... Mas é importante que se diga que a comunidade, até para se assegurar das medidas que nós estamos indicando e que todos esses encaminhamentos foram dados a partir de discussões e análises de profissionais na área, de especialistas, como o doutor Alexandre, o doutor Fábio, o doutor Lobato, a direção do hospital universitário, enfim, epidemiologistas, infectologistas, profissionais efetivamente conhecedores do assunto. Isso ofereceu para o universitário e continua oferecendo esse contato, essas relações, a segurança necessária para a tomada das medidas, a indicação de procedimentos e de cuidados que a população deve ter, tanto partindo de uma premissa básica da higienização, do contato, de que a contaminação principalmente acontece pelas mãos, pelo contato das mãos com superfícies contaminadas. Então, isso, parte disso aí, então, por esta razão também, essa indicação da necessidade do isolamento social, do distanciamento das pessoas, de evitar aglomerações, enfim, tem uma série de ações que, todas elas tecnicamente orientadas, não tem achismo no processo como esse, apesar de nós estarmos trabalhando com um ente razoavelmente desconhecido. Certo. Isso é realmente a grande gravidade da questão, a incerteza. A gente costuma trabalhar para dirimir ao máximo possível as incertezas, mas, dessa vez, a incerteza é um dia não é igual ao outro. E as experiências que estamos vivendo, em horas, estão custando o que se custava em dias e semanas, não é, doutor Alexandre? Perfeito. O professor Burman foi muito feliz quando ele cita, é relativamente conhecido, né, o relativamente está muito em função disso. Nós sabemos, conhecemos esse vírus desde os anos 60, desde os anos 60 ele circula e é conhecido, ao ponto que ele gerou duas epidemias no mundo, nos anos 2002 e nos anos 2012, e, mesmo assim, é um novo coronavírus, é um novo vírus que mutou, que ficou diferente, modificado, e, como tal, ele tem uma agressividade maior do que os anteriores, ao ponto que uma das epidemias foi contida naquela região, não foi pandêmica, não veio para o resto do mundo. Por outro lado, este é um vírus novo. Como a gente teve a experiência no H1N1 em 2009, neste momento está acontecendo do mesmo modo. É um vírus que o corpo humano não está adaptado, nós não temos uma imunidade preparada para ele, e ele tem certas peculiaridades, que são diferentes do H1N1, que faz com que a vulnerabilidade de algumas pessoas, não só os idosos, que também já eram vulneráveis na outra epidemia, mas outras populações, parece que tem uma vulnerabilidade maior. E, como é novo, nós não temos experiência de tratamento, não temos experiência de prevenção, como vacina, acreditamos nisso, mas não temos essa disponibilidade agora, de maneira que a gente precisa ter esses rigores com as medidas de precaução para que a gente tenha um cenário um pouco mais favorável, um pouco mais controlável, e, sobretudo, isso, que é um cenário que a gente possa, o sistema de saúde possa controlar, que a gente possa, com as equipes de saúde que temos na nossa cidade, na nossa região, dar conta de responder a um problema que é súbito, que é um problema que, de algum modo, a humanidade não estava esperando, mas que eu acho que a gente tem informação suficiente para contê-la, desde que as ações sejam eficazes, desde que a população compre junto com os tomadores de decisões, e isso como algo importante para a vida delas. Reitor, estamos, então, diante de um cenário que ainda é de prevenção, de mobilização social, coletiva, para minimizar essa entrada, o impacto dessa entrada do vírus. E avançando um pouquinho, já diante da possibilidade de estrutura, de que se tem dito muito que o país está tentando se preparar. Quando nós conversamos na rádio, o nosso hospital universitário não estava inserido no projeto, no plano de contingenciamento do Estado, mais tarde se foi confirmado. E também o próprio, nós estamos aqui na sede do Jornal Odiário, também o Odiário abordou que esse também seria um momento para se vencer aquelas burocracias que têm derrubado o seu objetivo, o objetivo da universidade de terminar o complexo de CTIs, que, numa eventualidade, ou já diante da própria realidade, pode ser decisivo, Reitor. Tem uma questão que é muito importante que a população saiba, e por isso que ela precisa também nos ajudar, ajudar especialmente as autoridades sanitárias, na contenção. Nós temos uma estrutura insuficiente, uma estrutura de atendimento insuficiente, especialmente em termos de hospitalização. Nós vamos observar, por exemplo, leitos do hospital universitário hoje estão todos ocupados. As CTIs estão ocupadas, tanto a pediátrica quanto adultos estão ocupadas, estão lotadas. Estamos fazendo um esforço, o hospital está fazendo um esforço grande para destinar os 10 leitos iniciais para eventual necessidade de internação com paciente coronavírus. E, paralelamente a isso, lógico, nós temos a velha questão do Hospital Público Regional, que deveria estar aberto já desde 2015 ou 2016, vocês lembram de todo o episódio que acompanhou a desmobilização daquilo que estava já para acontecer via EBSER, com a mediação da universidade, por questões políticas que... Tente recuperar essa sombra. Que por questões políticas, evidentemente, não aconteceram. E talvez a gente pague um preço, espero que não, desejo sinceramente que não, um preço alto por isso. Quer dizer, política não se mistura com saúde, embora os governos tenham que definir políticas de saúde, mas, na verdade, nós estamos falando da baixa política, da politicagem, propriamente dita. Não se mistura com saúde, porque a segurança da população, assim como se mistura com segurança, assim como se mistura com educação. Isso aconteceu. Esse processo foi contaminado e hoje nós temos uma realidade preocupante por demais. A parte disso, nós temos uma obra em andamento junto ao Hospital Universitário, que é a construção de 40 leitos de CTI, que vem se arrastando também por alguns anos. E não é por falta de recurso, porque nós tivemos aí algumas empresas que não cumpriram o contrato e tiveram que ser descontratadas, ao longo desse período. Já a terceira licitação que nós fazemos, uma obra que está com 70% praticamente concluída, mas que é uma etapa agora totalmente diferenciada em termos de tecnologia para a sua conclusão. e as empresas não estão se habilitando para entrar nesse processo licitatório. Todo o envolvimento agora, nesse momento, com os decretos presidenciais, com a abertura de brechas legais, é bom que se diga que não se vai fazer absolutamente nada ao repio da lei, mas com a participação da Procuradoria Federal, com a participação do Ministério Público Federal, apoiando e indicando caminhos, nós estamos possivelmente tendo o resultado da nova licitação na semana que vem, entre quinta e sexta-feira, porque tem o prazo que as empresas precisam para analisar as propostas que a Universidade apresentou nesse processo simplificado, vamos dizer assim, de licitação, mas não menos legal. Tão logo isso esteja definido, a obra deve começar, e nós estamos tratando, inclusive, de trabalhar com o cronograma de conclusão menos da metade daquilo que estava previsto originalmente. Então, isso também está implícito, já colocado no edital. Não era de se esperar algo diferente, senhor, reitor, mas que bom que o senhor está com essa intensidade de acompanhamento, que bom mesmo. Para o senhor e também para o doutor Alexandre, eu li algo sobre, se estou equivocado, que dentro dessa questão do regional, incluí-lo como uma possibilidade de um hospital de campanha, é isso que se diz? De aproveitar a estrutura existente para funcionar eventualmente em uma emergência? O governador do estado sinalizou na semana passada, aliás, nessa semana, na quarta-feira, primeiro, na terça-feira, a secretária de saúde indicou e afirmou e publicou que o hospital universitário passa a ser um hospital referenciado no plano de contingência, o que não, de fato, como você falou, não era. Isso é um fato, é um fator importante, nos abre algumas portas desse processo, especialmente da aquisição de insumos, de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e de eventuais aquisições de outros equipamentos e insumos. Isso é muito importante. Foi um passo importante que o governo do estado deu. O segundo passo importante, mas que tem um impacto mais de médio prazo, é a sinalização para a abertura dos leitos do Hospital Público Regional. Eu estou entendendo, estou querendo acreditar que isso também vai ser um processo rápido e que talvez não exija a nossa organização de hospital de campanha. Esperamos que não seja necessário. Perfeito. Perfeito. Eu iria um pouco, André, nessa linha, na verdade, eu nem traduziria como aquilo que popularmente a gente chamou de hospitais de campanha, grandes epidemias. A senhora me ajuda a compreender, por isso que eu estou. Exato. E que são estruturas muito improvisadas, às vezes. Este cenário, se a gente tiver a necessidade de utilizar muitos leitos de UTI e que o sistema de saúde local estiver saturado, provavelmente nós vamos precisar de outros leitos de UTI. Os antigos hospitais de campanha não dariam conta da resolução do problema agudo dessas pessoas. Nesse sentido, o regional seria um hospital quase de retaguarda, e aqui talvez a gente espere nem que fique de retaguarda, assim como uma das alternativas de atenção em que a estrutura de UTI funcione muito bem com profissionais qualificados, com equipamentos adequados, suficientes. E acho que, claro, tem uma pequena adaptação, eu imagino, de adaptação diária, mas com a estrutura que já existe, ele é muito mais fácil de colocar em prática do que uma obra nova, por exemplo. E só para fazer um paralelo, não é a necessidade de um hospital de campanha, no sentido que as pessoas têm que ser atendidas de modo muito grave e agudo. Existe já uma UTI bem estabelecida, bem estruturada, com profissionais em alternância com qualidade. Nos preocupava muito como especialistas, e nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Infectos tem tido esse olhar nas diferentes regiões do Brasil, em que as UTIs não bastam só e apenas existir, mas os treinamentos dos intensivistas voltados para essa doença também têm que existir. Portanto, nos hospitais muito pequenos, nas comunidades muito pequenas, esse treinamento, os próprios profissionais vão se sentir muito ansiosos, no sentido de acolher e abordar os pacientes, porque a transmissão hospitalar é muito grande. Esse é um cenário também, digamos, de risco. O próprio profissional de saúde, que em geral estaria habituado, ele não está habituado nesse cenário novo. Portanto, hospitais como o Regional, além dos nossos grandes hospitais aqui em Santa Maria, como universitário, seria um bom hospital para que a gente, de novo, implante para acolher pacientes mais graves. É diferente um pouco daquele cenário de um hospital de campanha, que a gente já tem com uma lona, a gente daria conta de resolver. Até porque a questão grave do atendimento na UTI, exatamente pelo chamado respirador, é isso? Perfeito. Exclusivo da UTI, da CTI. Perfeito, exato. A CTI, a ventilação mecânica. Reitor, o senhor está em meio à universidade brasileira, está em meio a uma questão de forte contingenciamento de recursos. E curioso que exatamente nesse momento de crise aguda que se avizinha, os santamarenses estão vendo hoje a preponderância da nossa instituição nessa relevância, até de debater, de abrir, de escutar. Eu já ouvi professores ligados a ciências econômicas, extremamente irrelevante, para dar um vislumbre, quando as pessoas não estavam nem entendendo o que aconteceria. Porque, primeiro, isso tem o impacto da doença. Mas, até mesmo antes da doença, nós estamos assistindo um impacto devastador na economia. Nosso comércio local está, eu não tenho a palavra adjetiva para dizer, o espanto com que eles estão conquistando, já nesse momento acontecendo, exatamente em função de que o isolamento retira as pessoas da circulação, obviamente, e retira do poder de compra. Essa universidade hoje está se mostrando preponderante, decisiva, Reitor. Eu não ousaria discorrer sobre a questão econômica, que temos profissionais altamente competentes e qualificados, como você mencionou. Mas, a questão orçamentária da universidade, sim, continua preocupante. Nós não tiramos da pauta a questão orçamentária, porque é realmente muito sério. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso. Mas, nesse momento, o nosso grande desafio, a nossa prioridade zero, é tratar de medidas de contenção do contágio do coronavírus. Tão lento quanto possível aconteça esse contágio, melhor vai ser o resultado, menor vai ser a saturação e o esgotamento das potencialidades do nosso sistema de saúde. Então, a estratégia é essa. Nós vamos continuar observando a questão orçamentária, sem dúvida nenhuma, mas o nosso foco, a nossa prioridade, nesse momento, é a questão da contenção. As medidas básicas de proteção, de higiene, o isolamento social, e estruturar o sistema de saúde tanto quanto seja possível para, numa eventualidade, ele poder responder à altura. Mas, já falamos sobre isso. As nossas dificuldades de infraestrutura são muito grandes. O Dr. Alexandre conhece isso muito de perto. É o dia a dia dele. E ele pode, efetivamente, escorrer com muita propriedade sobre esse assunto. Mas nós, como gestores de instituições, estamos muito preocupados com esse processo. ontem já houve uma sinalização por parte do Ministério da Educação. Nós já apresentamos as demandas emergenciais. Mas nós temos um outro elemento aí. Especialmente para insumos, a dificuldade de aquisição. Por exemplo, DPIs. Estávamos reunidos agora, antes do meio-dia, no Hospital Universitário, e o hospital citando, realmente, a sua dificuldade de compra. Ainda que tivesse o recurso, a dificuldade de adquirir. Quem fornece? O fornecedor está com a sua potencialidade, o seu potencial de fornecimento exaurido, praticamente, porque todos os hospitais do Brasil estão demandando. Nós tínhamos uma possibilidade, esperamos que ainda tenhamos, com a China, que estava oferecendo apoio aos países que estão passando por esta crise agora. Mas nós estamos, hoje, claramente, vivendo uma crise diplomática com a China, deflagrada por uma estupidez dessas coisas, da ingerência, da politicagem, num sistema, num processo tão complexo, tão delicado. Nós estamos, de fato, preocupados com a saúde da população e vamos continuar trabalhando tanto quanto seja possível, tenhamos força, energia e saúde para continuar nessa luta, porque estamos levando isso com muita seriedade. Muito preocupados, evidentemente, que não há motivo para pânico, mas os cuidados precisam estar sempre na pauta de todos os cidadãos e cidadãs, de todas as pessoas, especialmente o cuidado com os idosos, que são o principal foco e aquelas pessoas que têm já doenças crônicas, esses cuidados são elementares. O senhor me ajudou a até melhorar a colocação, doutor Alexandre, essa questão da ingerência política. Faz até, em um momento como ontem eu vivi lá na rádio, na entrevista, político fazer, dizer que, olha, não precisava todo esse excesso de precaução como retirado, fechar as escolas, e tal e tal, para não prejudicar o comércio. De repente, o fechamento das escolas, eu vi o senhor explicasse, essa questão, que é, perfeito, pela eficácia do isolamento. Perfeito. Um comentário de ordem geral é muito interessante, porque essa experiência ruim com a afirmação de grandes líderes num país ou numa região, ela pode ser nefasta para o controle de uma epidemia, é que é uma realidade que não é nem só brasileira, a gente tem visto outros presidentes opinando, e agora, quando eles se dão conta da realidade, eles começam a trabalhar sob uma base não preparada, mesmo em países desenvolvidos, Diferente de alguns países em que os líderes se colocaram logo do lado dos cientistas e tomaram decisão baseada em evidência científica. Eles provavelmente são países que saíram muito melhor num quadro epidêmico como esse. Por que medidas tão aparentemente agressivas na população e que, sem dúvida, tem impacto social e econômico? Quem gostaria de ter boa parte da economia, nós temos muitas pessoas com pequenas empresas, até de economia informal, de vendas aqui e ali nas ruas, essas pessoas, quando são retiradas das ruas, quando seus negócios não têm clientes, se eles não têm uma reserva, é impressionante como essas pessoas vão perder muito do seu patrimônio, muito da sua pequena reserva. E isso a gente tem que ter em conta e provavelmente os governos têm que pensar políticas compensatórias disso. Principalmente no nível municipal, para as pessoas mais empobrecidas, mas mesmo enquanto país já deveria estar se estabelecendo políticas compensatórias, que não para os grandes empresários, mas sim para aqueles empresários que não devem ter reserva para sobreviver a um período de 4, 5 meses. Por que o isolamento social e o ponto estratégico é fundamental? Nós sempre colocamos como especialistas que existem duas estratégias para a gente conter uma epidemia de transmissão na população muito alta. Essa é uma doença que tem uma medida de transmissão que ela não é tão intensa quanto uma doença popular conhecida como sarampo, mas ela é mais intensa com a maior parte das infecções virais. Ela é ainda mais intensa a reprodução dela na população do que o próprio H1N1. Então, a gente tem a medida dessa transmissão. O quanto de modo geométrico há um crescimento de modo exponencial, na verdade, existe um crescimento na população não controlada. Esse tipo de parâmetros nos exige que a gente tenha duas grandes estratégias. A primeira é ter uma testagem muito precoce da população suspeita, como a gente costuma dizer. É a população que a gente vê sintomas, que as pessoas têm o sintoma, mas elas não sabem se são cometidas por aquele novo vírus. Nós temos que testar muito da população e muito cedo. Se a gente passa esse período, a gente perdeu a primeira grande estratégia de contenção. Está disseminado. Já está disseminado e às vezes de modo silencioso, porque não testamos ninguém. E acabamos testando só as pessoas graves, exatamente, para poder documentar a gravidade. E a segunda grande estratégia é que na minha avaliação muito pessoal, eu acho que Santa Maria está trabalhando muito bem e não há dúvida que essa é uma articulação com a nossa universidade. A nossa universidade tem tido um comportamento exemplar das muitas universidades públicas do Brasil, mas falando da nossa região junto com a Prefeitura, alinhada com a Procuradoria Federal, com o Governo do Estado e até os entes federais em alguma instância, em algum elemento, eu acho que a Santa Maria está trabalhando muito bem, porque nós estamos trabalhando antes de ter o primeiro caso. nós hoje, no dia de hoje, é um dia muito dinâmico isso, nós não temos nenhum caso confirmado. É possível que exista? Sim, é possível que exista. E não documentado. Por isso que esse rigor de isolamento social, porque as pessoas em convívio social, em aglomeração, é o principal elemento de transmissão uma à outra. E eu sei que é muito agressivo, mas eu acho que é quase uma mudança de atitude, no sentido que as pessoas têm que começar a pensar no outro também. E se eu estou sintomático, a gente deve incorporar na nossa rotina diária de, tendo sintomas respiratórios, não ir trabalhar. Tendo sintomas respiratórios, pensar no outro que ele pode ser cometido, no outro dentro da nossa casa e no outro no ambiente de trabalho. O professor Burma, hoje de manhã, em um outro evento, lembrava bem o quanto essa epidemia vai nos fazer, quem sabe, mudar o olhar para a vida, inclusive olhar para o outro. Querendo ou não, acaba tendo elementos positivos numa crise. Absolutamente convencidos disso. Nós estamos num patamar, num divisor de águas que vai mudar nossas sociedades rigorosamente. Acho que um dos sentimentos que deve mais aflorar é a questão da solidariedade urbana. Acho que isso é o que está fazendo muita falta atualmente, além das questões de infraestrutura para a saúde, o olhar de solidariedade. Nós temos visto muitos exemplos de solidariedade que precisam ser reforçados. Eu acho que o empenho dos profissionais da saúde, da forma como eles estão se comprometendo, e aqui nós temos um exemplo, doutor Alexandre, de pessoal comprometido, realmente, se colocando, se expondo ao risco para cuidar da saúde das pessoas, da sociedade como um todo, merece realmente um cuidado muito especial, assim como o pessoal de imprensa, que ajuda sobremaneira no levar as informações reais, verdadeiras, não essas fake news, notícias falsas e boatos. O quanto tem incomodado, A imprensa séria, responsável, está tratando esse assunto com muita propriedade, com um profissionalismo invejável. Isso é muito importante. Então, também, vocês se expõem, também, dentro desse quadro. É importante que sejam reconhecidos aí nesse cenário. Quero encaminhar para o encerramento, agradecendo enormemente. duas questões. As agendas de senhora devem estar bastante concorrida, né? Intensa, agitada. Nos aproximamos da agenda do reitor. Não mais do que nós podemos suportar. Que bom, fórum, saber disso. E a segunda, o senhor acredita que podemos dar um up, aproveitar isso com o regional e a central do CTI, se podemos dar uma alinhavada nessa emergência, urgência, nas brechas legais, como o senhor fez questão de frisar? Eu não tenho dúvida que essa crise, tirado esse lado horrível, que é a doença gerada pelo contágio e possíveis óbitos, que a gente está acompanhando pelo país já e pelo mundo, nós vamos ter uma melhoria na nossa infraestrutura e na cultura da prevenção. Na cultura da prevenção, da forma como as coisas estão sendo tratadas, como a população está respondendo, não é, professor Alexandre? É uma mudança de cultura, uma mudança de posicionamento. Mudar a cultura não é uma coisa simples, né? Então, nós vamos ter, claro que temos que, ao final de tudo isso, contabilizar também as coisas que melhoramos. Muito bom. Muito obrigado, reitor. Muito obrigado, doutor Alexandre. O quadro exponencial é muito bom, aquele gráfico que mostra o impacto exponencial de uma curva excessivamente acentuada, rapidamente, seja um rápido número de contágios, né? E a curva que nos permite da forma como nós estamos indo ter uma curva que possa assistir mais achatada, né? Ou seja, vamos ter incidência, vamos ter a chegada de vez, vamos ter pessoas infectadas, mas vamos ter capacidade de atendê-las, possibilidade de atendê-las. Obrigado, senhores. O nosso telejornal acompanha a nossa programação na página da TV Santa Maria, no Facebook, no canal da TV Santa Maria, semiprodutora no YouTube. Inscreva-se. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. SM Agora. Apoio Cultural. Apoio Cultural. Unimed. Unimed Card. Seu cartão para cuidar da saúde. SIM. Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções Empresariais. Estúdio São Bento. Treinamento Funcional. Sistema Integrado Municipal. Tchau. 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 Tchau.